Para, para, para aqui mesmo! Ai amor, muito obrigada por ter me esmima, você sempre começa a se atender. Mas Leandro, calma, fica calmo! Fica calmo o que? A Fernanda me treina com o cara! O que você vai fazer? Só o intertiense, você vai ver o que eu vou fazer agora! Tá bom! Moço, bom dia! Pode falar, moço. Moço, eu queria uma informação. Você sabe onde fica o Real Parque? O Real Parque, você vai direto aqui. Você vai lá no primeiro ponto, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para o lado direito. Ah, tá bom, moço. Muito obrigada, tá? Tchau! Vamos lá, amor? Vamos, amor! Vou colocar essas coisas lá atrás, tá? Tchau! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Meu amor, o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, Fernanda? Eu trabalhando lá na polícia militar e você trazendo uma pra dentro de casa, Fernanda! Calma, amor, não é isso? Calma o que, Fernanda? Calma o que, Fernanda? Renata, eu tô pensando em o que, Fernanda? O que eu vou entrar pros olhos? Volta aqui, dois, volta aqui! Eu vou pegar você, mulher! Volta aqui! Você me paga! Amor, por favor, vamos conversar! Conversar o que, Fernanda? Same da minha vida, vai! Same da minha vida, Fernanda! Vai pro seu marido lá! Aqui, essas coisas aí, ó! Não tô querendo, ela tava me traindo! Tava dando tudo do muito melhor pra ela! Eu fiquei super feliz comigo! Mas eu vou me erguer agora, eu vou! Ah, pessoal! Meu marido vivia em missão! Só comparecia em casa de seis em seis meses! O que eu posso fazer? Eu tenho as minhas necessidades! Quem não dá assistência, abre concorrência! E vocês? O que vocês fariam no meu lugar? Comenta e compartilhe! Tchau! 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 Obrigado.